Olha, eu acho que foi uma decisão que faz sentido, né, e eu acho que ela faz sentido por quê? Porque realmente eles estavam, né, nos outros debates todos, meio que servindo de escada para o Marçal, né, e diante dessa situação de servir de escada, acabou talvez sendo interessante para ele, dessa vez, não se colocar nesse papel. Houve um levantamento que eu vi que foi feito pelo Pedro Barciela, que é uma pessoa que acompanha muito essa questão do movimento das redes, e ele mostra duas coisas, ele mostra, primeiro, que o número de postagens do Marçal, logo depois do debate, caiu para um quarto do que vinha sendo, esse é o primeiro ponto, e o segundo é que a interação com ele nas redes caiu mais de 90%, 91%, para ser mais exato, pelos números que o Barciela levantou. Então, veja, diante de uma situação como essa, parece que teve eficácia a atitude dos três candidatos aí que estão à frente nas pesquisas, né, e o Marçal perdeu um pouco ali da sua oportunidade, né, de usar os outros três caras, depois ficar postando coisas nas redes sociais, lacrando em cima dos outros três candidatos, o que não quer dizer que ele também não tenha feito um pouco disso, e eles não possam ter tido algum desgaste por não ir ao debate, né, porque, afinal de contas, foram ali acusados pelos três que estavam presentes de terem fugido do debate, né. Claro que a gente tem, é preciso reconhecer isso também, um grande número de debates, talvez até um número excessivo de debates, a gente pode discutir até que ponto compensa aí ter tanto debate assim, talvez um número um pouco menor de debates, eventualmente transmitidos em pool, por exemplo, faria muito mais sentido do que debate quase que duas vezes por semana, né, porque os candidatos estão fazendo campanha, percorrendo a cidade, né, organizando outro tipo de atividade eleitoral, e o debate é só uma dentre elas, ainda exige o tempo de preparação, então não é tão fácil assim ficar participando de tudo quanto é debate, mas o Marcel tentou explorar isso, desse ponto de vista, eles têm ali sempre um prejuízo, quem não vai ao debate sofre algum prejuízo, mas acho que diante do ganho que eles obtiveram de não dar palco para o Marcel, né, para usar uma expressão popular, não bater palma para maluco dançar, né, eles acabaram de alguma forma também tendo aí um ganho. Eu acho que o saldo acabou sendo mais positivo para eles do que negativo. E foi possível para a Tabata também, que acabou podendo ir ao debate, como eu já coloquei ali, se colocar como a pessoa que conseguia fazer um contraponto do Marcel, dada a posição que ela tem nas pesquisas, estando mais ali na radeira, para ela era interessante mesmo ir a esse debate, independentemente de qualquer outra coisa.